Passa de 70 o número de mortos em Petrópolis em consequência das chuvas que castigaram a cidade serrana. O temporal começou na tarde de terça-feira. A enxurrada arrastou carros e inundou vários pontos do município. Pelo menos 80 casas foram atingidas por deslizamentos. Segundo o Climatempo, o volume acumulado de chuva no período de duas horas foi maior do que o esperado para esse mês. Há 90 anos, a cidade de Petrópolis não era atingida por um temporal tão intenso. 400 bombeiros procuram por desaparecidos. Parte da cidade continua sem água e luz. Algumas ruas ainda estão tomadas por lama com veículos abandonados. A Prefeitura de Petrópolis decretou o estado de calamidade pública no município. E o corpo de bombeiros confirma 80 mortes até o momento. A tragédia em Petrópolis repercutiu na Câmara do Rio. Na sessão desta terça-feira, parlamentares manifestaram solidariedade aos moradores da cidade imperial. Assim que soubemos o ocorrido em Petrópolis, todos os vereadores ligaram para mim como presidente, para a mesa diretora, para a vossa excelência, está presidindo muito bem hoje a nossa extraordinária. E a Câmara Municipal até de imediato, sob a nossa presidência, ligou para o presidente da Câmara de lá, o presidente Ingo, e nos colocamos à disposição. Falamos também com a excelência legislativa do nosso estado, também se colocando à disposição em todos os sentidos. E hoje de manhã, às 7 horas da manhã, eu já estava em telefone com o presidente da Câmara lá, inclusive, tivemos contato também com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que colocou até nas suas mídias também, colocando a Prefeitura do Rio de Janeiro à disposição também da Prefeitura. Inclusive, o prefeito me relatou que já falou com o prefeito de Petrópolis, colocando a Prefeitura do Rio de Janeiro à disposição. E a Câmara Municipal, nós até colocamos no grupo de vereadores, está nas mídias. É um ponto aí para poder receber donativos para que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando muito lá em Petrópolis. Esse é o resultado do descaso e das agressões que nós, seres humanos, estamos fazendo contra o meio ambiente. É evidente que quando existem locais como esse, ocupações desordenadas, as pessoas não vão para lá porque querem, vão para lá empurradas para esse processo econômico, pela dificuldade de ter aonde morar. Mais do que isso, o desmatamento de todas as agressões, tudo aquilo que causamos ao meio ambiente, que a mão dos homens causa ao meio ambiente, o nome das mulheres, é o resultado desse destempero que nós temos assistido. É preciso entender que não adianta lamentar, não adianta a gente pedir só um minuto silêncio, não adianta a gente... Se nós não tomarmos providências, e as providências nesse momento são equipar, dar qualificação, aumentar o tamanho da defesa civil, para que ela possa, uma vez alertada dos problemas que vão acontecer cada vez em novo ou em novo, ela possa atuar. Não ficarmos somente nessa atuação de agora, de tentarmos ajudar aquelas vítimas, sem poder evitar que as vítimas apareçam. Esse território está vulnerável por ausência de políticas públicas, ou por políticas públicas equivocadas feitas durante anos. E por isso, enquanto sociedade, precisamos cobrar que o dinheiro público recolhido dos impostos precisa ser destinado a prevenir. É preciso fortalecer e implantar onde não tem sistema de alerta e alarme, não só para riscos de deslizamento, mas também para riscos de enchentes. Todo o maciço da Pedra Branca no Rio de Janeiro não tem sistema de alerta e alarme, temos que construir isso. É preciso implantar programas de agentes comunitários de defesa civil, assim como os agentes comunitários de saúde, são agentes locais, nos bairros, nas favelas, nas periferias, que terão capacidade de identificar os pontos problemáticos sobre os quais precisa haver intervenções de prevenção, agentes comunitários de defesa civil. Esta é uma ideia que nós precisamos caminhar na direção disso. E nós todos sabemos aqui que não adianta eu fazer um projeto de lei, nós fazemos um projeto de lei criando esses agentes, isso tem que ser vindo do executivo, mas precisa encontrar recursos para isso. E o prefeito Eduardo Paes também comentou nesta quarta-feira a situação de Petrópolis. Vamos ver o que ele falou? Eu entrei em contato com o prefeito Rubens Montempo, com o secretário de meio ambiente, o Carlos Alberto Muniz, que foi meu vice-prefeito, com o próprio governador Cláudio Castro, que lá estava, e coloquei todos os meios, recursos humanos, materiais da Prefeitura do Rio inteiramente à disposição. Falei com ele agora pela manhã por telefone, manifestei nossos sentimentos e solidariedade pela tragédia que se abate sobre Petrópolis. Eu tenho certeza que a gente vai superar mais essa, infelizmente a gente já tem números de pessoas mortas bastante altos, mas eu tenho certeza que Petrópolis vai se erguer e a gente vai estar junto nesse serguimento de Petrópolis.